Existe uma frase, uma máxima filosófica que eu gosto muito, costumo citar nas minhas palestras, que diz que um mau orador, ou seja, um mau filósofo, um mau professor, é aquele que todo mundo sai pensando nele. Puxa, como fala bem, nossa, como é culto, como é intelectual. Um mau orador, todo mundo sai pensando nele. Um bom orador, todo mundo sai pensando em si próprio. Isso que se pode transformar a partir disso. Então, esse é o elemento fundamental para a filosofia, eu acho que para qualquer outra disciplina. O centro não é o professor, o centro é a mensagem. Nós somos um veículo através do qual essa mensagem transita. E se não existe essa filosofia desperta dentro dessa pessoa, ela não terá como despertar nos demais, ou não terá como identificar em quem está desperto. Ou seja, vai ser uma transmissão muda, uma transmissão sem vida, uma transmissão muito conceitual, mas muito pouco aplicável. Então, vamos lá.